Olá, tudo bem pessoal? Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho do meu tempo como programador do Cinejoia como é que ela trabalha lá, como é que é um pouco por dentro dessa indústria audiovisual essa camada do audiovisual, da programação, tudo que eu achei, achava e acho sobre isso acho que vai ser bem legal para vocês conhecerem melhor essa profissão, ou melhor, esse ramo do audiovisual Vamos lá ao vídeo Então pessoal, eu comecei trabalhando no Cinejoia em Copacabana em janeiro de 2014 fui chamado pelo meu grande amigo Rafael Aguinaga, que era o dono do Cinejoia, o administrador daquele espaço multicultural, cheio de energia positiva e sempre com uma equipe fantástica que dava todo o seu amor e carinho para poder fazer a melhor programação da cidade No dia que eu cheguei, eu lembro até hoje, era uma segunda-feira e segunda-feira, para quem não sabe, é o dia mundial da programação do cinema então é quando meio que os acordos são fechados, os filmes são selecionados tem gente que vai até terça-feira, mas geralmente até segunda-noite meio que você já tem 90% a 100% da grátis pronta você negocia os filmes com os distribuidores, geralmente é 50% a 50% o que acontece na bilheteria você marca o filme, 50% da arrecadação fica para o cinema e 50% da arrecadação vai para o distribuidor e aí você vai tendo, tem várias situações dentro dessas marcações que você vai tentando encontrar tem cinemas que pedem preferência, pedem exclusividade, o que eu acho uma grande bobagem, sempre achei e aí você às vezes não consegue colocar o filme na primeira semana, você tenta colocar na segunda semana eu lembro mais ou menos como foi a minha primeira grade se eu não me engano a primeira grade foi com Sorrentino, A Grande Beleza teve também, qual era o outro filme, meu Deus eram muitos filmes, mas eu lembro que talvez o primeiro grande filme um filme encaixado perfeitamente no jogo que eu consegui colocar foi A Grande Beleza, a gente não pegou o filme na estreia a gente pegou o filme na segunda ou terceira semana e foi um grande sucesso, um grande sucesso não que o Jóia antes não tenha marcado filmes bons ou filmes espetaculares ou filmes certeiros, sempre também marcou várias coisas durante a minha gestão na programação eu consegui fazer algumas coisas diferentes trazer muitos títulos novos buscar realmente aquele filme fora da caixa exatamente para poder tentar oferecer para o público essa diversidade gigante talvez um conteúdo que não tenha em outro cinema fora os cineclubes que a gente fazia preços populares, revisitando grandes clássicos do cinema uma coisa que é histórico já do Jóia principalmente da gestão do Rafa lá como dono e eu só cheguei para dar uma incrementada colocar uma coisa nova tentar buscar algumas liberações de filmes um pouco mais difíceis de conseguir e o trabalho era super divertido eu pensava cinema 24 horas ainda penso, só que agora de uma maneira mais tranquila quando você trabalha no mercado exibidor ainda mais no cinema pequeno como o Jóia cinema de 87 lugares lá em Copacabana você não pode errar a grade a grade que você colocar tem que ser certeira pois depende para poder pagar a estrutura poder pagar o aluguel da sala os funcionários então assim era uma responsabilidade muito grande fora que ser o programador de uma sala tão emblemática como essa sempre foi uma grande responsabilidade que eu a modesta parte consegui me sair muito bem e deito com a minha cabeça no travesseiro acho que foi uma boa jornada eu fiquei lá durante 5 anos mais ou menos ganhamos prêmios nacionais, internacionais menções, né? internacionais então assim foi uma excelente jornada fez muito bem para a minha vida para o meu ser cenéfilo eu acho que eu também fiz muito bem ao Jóia e eu fico muito feliz quando encontro as pessoas na rua ou pela internet falam caramba, você é o programador do Jóia cara, vi aquele filme e tudo mais e o bom programador todo mundo sabe é aquele que grava mais ou menos quase todos os tipos que você exibe, né? então de cabeça a gente sabe muita coisa que a gente exibiu e tudo mais quando eu entrei nessa indústria essa parte dessa camada do audiovisual eu pensei que todo programador era cinéfico que entendia de filmes via muitos filmes e tal não é assim são raros os programadores que realmente assistem a muitos filmes que conseguem fazer uma curadoria especial para o seu próprio público né? a maioria dos programadores o pessoal lá de terninho ou de camisa social aquele sapatênis né? fica lá atrás da planilha Excel mas cada um com o seu pensamento cada um com a sua sua estratégia eu sinto muita saudade do Jóia o Jóia está fechado hoje é uma grande pena a gente está no meio da pandemia isso atrapalhou bastante os planos futuros do Jóia e eu desejo sorte ao Jóia e que alguém consiga administrar aquele lugar que é tão emblemático para muitos moradores não só de Copacabana não só da zona sul do Rio de Janeiro mas para todo todo carioca todo brasileiro que ama cinema e eu espero que um dia ele volte quem sabe né? vamos torcer então é isso pessoal foi um pouquinho aí da minha passagem para o Cinejo e a Copacabana que as pessoas sempre perguntam eu não falo muito sobre mas eu falo assim tudo que eu fiz está aí já está no Google está na memória da galera mas é sempre bom falar relembrar bons momentos mando aqui um beijo especial a todo mundo para o Rafa para todo mundo que administrou o Jóia durante um grande tempo todo esse tempo na gestão do Rafa um beijo também para toda a equipe guardo grande carinho grandes histórias todos vocês e é isso pessoal fiquem com Deus e até o próximo vídeo valeu tchau tchau tchau